Olá a você, tudo bem? E aqui a advogada Fátima Borejo, diretamente aqui de Pernambuco. Queridos, vamos falar hoje sobre a situação ainda do piso salarial dos enfermeiros no Brasil. A novela tomou uma dimensão muito grande, não tem nada sedimentado ainda. O que se tem é que o STF, ele deu a orientação de que continuaria com os valores anteriores em função de que os órgãos, os hospitais, as clínicas de saúde e tal, para que elas viessem a manter, a cumprir o que foi determinado, o novo piso de 4, 730, para o enfermeiro e para os demais. Aí vem 50% para o técnico, vem para o salário do auxiliar, da parteira e tal. Esses salários seriam revistos, tem a nova base. E ele acatou o pedido das instituições ali e pediu mais um tempo para avaliar mais de perto este pedido. Neste momento, pelo menos aqui em Pernambuco, teve um movimento, teve um movimento dos enfermeiros nesta questão deles baterem o pé e dizer que quero que cumpra uma lei, tem uma lei, né? Tem uma lei que determina o novo piso para essa classe, a classe dos heróis, a classe dos nossos fiéis escudeiros. Eles estavam de frente, né? Você pegou Covid? Eu peguei duas vezes. Eu falava, até brincava assim, eu digo, pai, eu vou servir para estudo, que eu não pego Covid de jeito nenhum, eu peguei duas. Em menos de três meses eu peguei duas vezes. A primeira foi forte, muito forte, tá? Muito forte, agora eu não sinto sequelas mais nenhum, sinto sequelas nenhuma, nenhuma, neste momento nada de perda de memória, isso e aquilo e tal, nada, 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 não sinto nada. Estou fazendo uma série de exames ainda, que tem que ficar observando, tá? Mas, graças a Deus, eu digo assim, eu estou por aqui. E, novamente, o esposo pegou, uma noite, no outro dia eu estava aí de novo. Digo, isso é Covid? Aí fui fazer o exame, né? E não fui nem no médico dessa vez. Eu digo, eu não vou nem no hospital. Eu vou comprar o exame que eu vou fazer. E foi positivo. Eu estava, novamente, com Covid. Peguei Covid duas vezes em menos de três meses. Estou em tratamento ainda, porque deve estar com algumas taxas, né? Algumas... A imunidade, né? Um pouco baixa para tanta... Com quatro vacinas e tomadas. Então, não está fácil. Isso é o grupo de risco, né? Mas, viver é correr risco, né? Já nascemos correndo risco. Já nascemos competindo. Aí, a gente tem que começar a filosofar. Mas, vamos falar aqui dos guerreiros. Então, os enfermeiros, eles estão nesse problema. Então, o ministro, ele deu um novo voto sobre a suspensão do piso dos enfermeiros. Ele deu um novo voto sobre o piso dos enfermeiros. E o voto é essa mesma, vai nessa situação, né? Definir se a suspensão será mantida e se o reajuste será liberado. Então, começou a votação, teve a votação, né? Bem apertada, bem acirrada. E, até então, hoje, o que é que tem hoje? Estão mantidos os pisos anteriores, os valores anteriores. Então, quem já fez compra, quem já fez compra pensando nos valores, nos novos valores, é bom ter uma cautela, porque não está decidido ainda e não vingou até então. Estamos aguardando. Até ter novas notícias, a gente vai informar para você por aqui, tá? Mas, ele diz assim, a avaliação, achei interessante o pensar dele. Por quê? Você tem, preste atenção, você tem que ser imparcial. Esse é o meu, você tem que ser imparcial. Então, ele diz assim, a avaliação do impacto financeiro decorrente dos novos pisos salariais da enfermagem sobre o orçamento desses entes será fundamental para a solução da controvérsia. Controvérsia, o que ele quer dizer? Avaliando o impacto financeiro, vai ter um impacto, né? Para maior. Eu gasto um X e meio, eu gasto três X. Então, tem um impacto financeiro maior. Isso aí é conta do que eu vou simplificar aqui para o povo entender, né? Sobre o orçamento fundamental para a solução da desídia, da controvérsia, do problema. Da desídia, da desídia, da desídia, controvérsia, o problema, a demanda, o problema que chegou na mão do SCF. Embora não se possa afirmar, de pronto, ou seja, embora não se possa afirmar neste momento que a medida legislativa imponha vulneração ao impacto federativo. Porque, dizendo assim, na federação não vai ter, a gente vê que não vai ter tanta, eles não são tão vulneráveis, né? O que é que ele diz? Quando você pede uma medida cautelar, o advogado pede, entra com a ação, pedindo, veja aí, uma medida cautelar. Por quê? O que é uma cautelar? Vem de cautela, uma medida de precaução. Olha aqui, vê o que vai estourar aí para a gente. A gente não vai ter condição de bancar isso aqui, não. Nós temos não sei quantos. E já fizeram, inclusive, um aparato aí, uma simulação, né? Dizendo quantos mil enfermeiros poderão ficar desempregados em função deste novo piso. E, efetivamente, né, concomitantemente a isto, se terão menos profissionais disponíveis para servir o cidadão, olha, eu vou chegar lá no SUS, eu vou chegar lá, eu vejo um hospital particular, eu vou esperar um pouco mais, vai ter um prejuízo maior para mim. Por quê? Porque menos profissionais estarão ali disponíveis para me servir. Você entende que hoje a gente já sofre indo para um hospital público? Você entende que hoje a gente já tem alguns, eu digo assim, alguns desentendimentos, a gente já tem alguma tristeza quando se vai buscar, né? Eu mesma, quando eu vou acompanhar alguém, vou buscar um hospital público, eu digo, eu já vou para passar o dia e já vou bem tranquila. Eu digo, eu sei que eu já vou passar o dia lá, eu vou passar o dia, entendeu? Às vezes eu vou acompanhar uma cliente para fazer uma perícia, alguma coisa, eu digo, eu já vou preparada. Então, assim, eu nem me estresse. Eu digo, eu já vou preparada para passar o dia e, às vezes, nem passo, viu? Às vezes, nem passo. Aí, eu leio crédito, aí eu fico alegre. Mas, já vou preparada para me alimentar por lá. Eu já levo minhas frutas, já levo coisa, porque eu sei que vai demorar um pouco mais. Isto na atual circunstância. E se, de fato, houver essa demissão em massa, como já estão especulando? São mais profissionais desempregados, mais debilidade para a gente, para o cidadão brasileiro, por uma. Então, assim, eles têm que avaliar muito. Eu digo, é uma situação altamente delicada. O prazo que seria encerrado no dia 16 de setembro, esse prazo pode ser estendido. Agora, 16 de setembro. Hoje, nós estamos... Estou fazendo esse vídeo no dia 13. Vou liberar ele dia 14 de setembro. Esse prazo pode ser estendido, caso haja pedido de vista ou de destaque, tá? Este último, que é o de destaque, requer julgamento presencial dos ministros. Então, assim, estamos aqui aguardando as cenas dos próximos capítulos. Mas, a votação é fruto de uma ação da Confederação Nacional de Saúde, a CNS Saúde, que questionou a validade do reajuste do piso. O texto diz que o aumento impactará as contas das unidades de saúde dos estados e dos municípios. Que fique muito claro, eles não estão focando apenas nos... Eu não estou vendo... Ele está vendo só os hospitais particulares. As ONGs estão vendo os hospitais dos estados e dos municípios. E isto vai impactar na folha do governo, né? Do estado e do município. Vai impactar também, tá? Isso vai impactar. Este é o maior... A maior preocupação. E as próprias entidades privadas também foram totalmente... Porque ninguém quer que metam a mão no bolso, né? É uma coisa séria. Mexeu, mexo com tudo. Mexa no meu bolso que a gente muda de história. Ou então alguém que recebe o dinheiro e muda de discurso, fica um doce, fica um... Eu digo assim, meu Deus, uma bobagem. Um dinheiro desse aí que foi ofertado, que foi presenteado, a pessoa muda, assim, da água para o vinho, né? É difícil isso aí. Cabe uma filosofia, o preço de uma alma, tá? O preço de uma alma. Mas está aí a nossa orientação de hoje. Fique atento. Se a gente tiver mais novidades, vou falar aqui, tá? Vou trazer para você e tem muitos outros canais também que estão falando de idêntico modo acerca disto. Mas o aumento em si, o aumento em si, ele foi substancial. E é claro, justo, é claro, não podia esperar algo diferente. As entidades foram buscar algo para mitigar, ou seja, diminuir este valor dos nossos heróis da Covid. Heróis não é só da Covid, não. É da varíola do macaco. Heróis da nossa vida, né? Eu tenho muito apreço por esses profissionais. Muito apreço mesmo. Tem algumas categorias que eu tenho uma verdadeira paixão, tá? Verdadeira paixão. Então fica aí a nossa orientação de hoje. Curta, compartilhe, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau.